Corpo da Proposta Bem-vindo ao Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, o SALIC. Neste tutorial, vamos explicar os detalhes que sua proposta deve conter. Clique no botão Responsabilidade Social. No campo Acessibilidade, você vai descrever as medidas que serão tomadas para que ninguém fique de fora do seu projeto. Quanto ao espaço, por exemplo, rampas ou elevadores estão previstos? Os banheiros serão adaptados? Se você ainda não decidiu onde o projeto será realizado, já reserve no orçamento uma quantia para futuras adaptações necessárias. E quanto ao conteúdo? Que tal chamar o intérprete de libras? Seria legal que seu livro tivesse versão em braile. Seu livro é só de fotografias? Então procure saber sobre o formato Deise. Já uma exposição pode contar com audiodescrição ou visita sensorial. Se nenhuma dessas opções for possível, descreva a medida que será adotada para garantir que todos que quiserem prestigiar seu projeto consigam ter acesso. Caso sua medida acarrete um custo não previsto, como a contratação de intérpretes, essa rubrica pode ser acrescentada ao orçamento. No campo Democratização de Acesso, pense sobre a destinação do produto para o consumidor final. O produto vai chegar gratuito para toda a população? Não? Então qual público receberá este produto gratuitamente? Eles representam quanto em relação ao total? E haverá preço promocional? Lembrando que no mínimo 10% dos produtos devem ser distribuídos gratuitamente e no mínimo 20% dos produtos não pode ser vendido a preço superior ao do Vale Cultura. Em Impacto Ambiental, informe as medidas que serão tomadas para reduzir a agressão ao meio ambiente. Mesmo que seu projeto seja realizado em ambiente fechado, alguma ação positiva pode ser tomada. Hora de salvar! Clique em Detalhes técnicos. Em Etapas de trabalho, descreva as fases do projeto com as ações correspondentes. Estime o período de duração de cada etapa em dias, semanas ou meses, mas não coloque datas fixas, pois elas podem mudar com a execução. No campo Ficha Técnica, apresente o corpo profissional do projeto e um currículo resumido de cada um. Aqui também deve ser descrita a função do proponente, mesmo que essa seja voluntária e não remunerada. Em Sinopse da obra, apresente um pequeno resumo daquilo que será transmitido. Caso a obra seja protegida por direitos autorais, não se esqueça de anexar uma carta de anuência do Detentor dos Direitos para a Reprodução da Obra. No campo Especificações Técnicas do Produto, fale das características detalhadas deste produto, como a composição de um livro ou o projeto pedagógico de uma oficina. Hora de salvar! Ainda ficou algo de relevante sem ser dito? Clique em Outras Informações e descreva o que falta ser apresentado. Por exemplo, alguma rubrica será custeada com recursos que não sejam da Lei Rouanet? A sua proposta já tem histórico de ocorrências? Conte como foi e salve as modificações!